Homens comentam sobre as manias das mulheres. Acho que é esse das mulheres que eles falaram. Deve ser muito legal transar com alguém assim, né? De Homem-Aranha? De Homem-Aranha. Não dá. Não dá. Credo. Tomar um cafezinho. Como é que é? Vai cagar, né? Já, já vou cagar. Mano, eu juro, a maquinha faz... Meu cu também, faz... Os dois ao mesmo tempo, parece que eles têm bluetooth, assim. Imagina o cara que trampa na fábrica do café. Nossa! Cagar, cagar, o dinheiro. É trabalho de fralda. O vídeo de hoje, polêmico. Eu não queria nem fazer. Ó, ó. Pessoal das páginas já estão, ó. Não, e meu... E, ó. Ixi. Meu relacionamento é novo, tá tudo bem. Aí vocês querem vir com uns negócios que podem dar problema, entendeu? Aí tá tudo perfeito. Eu chego, faço um vídeo, mulher em casa. Ah, então quer dizer? É, hoje a gente vai falar sobre manias de mulheres. Ótimo vídeo pra se ver em casal, hein? Ótimo! É. Mas é mesmo. É. Inclusive... E comenta aí as manias da sua também. E depois a gente vai trazer as mulheres pra falar das manias do homem. Vai falar aquela coisa de sempre. É toalha molhada. É sempre toalha molhada. Eu nunca botei uma toalha molhada na cama. Se a minha vier, ela vai reclamar de verdade, mano. Outro dia ela reclamou comigo que eu raspei a minha barba na pia dela. Cada um tem um banheiro. Nossa, lá. Só que ela tem uma maquininha muito boa. Eu acho que ela usa pra depilá-lo. E era barba mesmo? Era barba, era barba. Quando ela raspa o saco na pia da mulher e deixa. Aí eu fiz só que assim, ó. Aí ela falou, ah, sujou a minha pia toda. Eu falei, não fui eu. Será que foi a gata? Falei isso, né? Será que foi a gata? Será que foi a gata que barbeou? Eu raspo a bunda na pia. Na pia. Porque é mais fácil o espelho, mano. Eu raspo no chuveiro agachado. Você fica olhando assim? Não. É, pô. Pra raspar é no chuveiro, pô. Dá aquela gachote lá embaixo. Não olha. Só agacha. Ah, não. Eu gosto de olhar. Porque às vezes fica um chumaço. Mas eu gosto de olhar. Isso eu já aconselho em todo casal. Se você puder e tiver condições, cada um com o seu banheiro. Ou com a sua pia, pelo menos. Eu anotei uma coisa. No tempo real. Foi acontecendo, eu fui anotando. Ela falando e você, Ana. Eu amei. Tá. Ela não sabe explicar. Esse dia ela falou assim pra mim. Desliga o ovo. Vai, desliga o ovo pra mim. Era pra desligar a panela no fogo que tava cozinhando o ovo. E até eu desvendar. Ai, você é um lerdo. Você não... Você nem sabia que tinha ovo no fogo. Então, até você desvendar o bagulho. Ó, mulherada. Homem só gosta de fazer massagem quando a gente quer transar. E aí a gente se esforça. Quando a gente faz e não ganha, parece a Tilly com o lado de Seward, sabe? Que atacou o treinador. Porque ela fez o movimento e ele não deu o peixe e ela foi pra tu. Que isso. E eu consigo fazer... Que isso, cara. Sabe o que é foda, mano? É que porra. Não tem jeito, mano. Quando a mulher pede massagem e você vai fazer massagem, tu fica com vontade de transar, tá ligado? Não tem como. Não tem como. É impossível, pô. Não tem como. É impossível. Pelo amor de Deus. É impossível, tá ligado? Então, tipo assim, a mulher já tem que estar ciente de que, tá ligado? É o ônus e o bônus, pô. Não tem como. É tipo tomar banho junto, Ludiano. Pô, vou te falar que o tomar banho junto eu não tenho esse estímulo toda vez não, mano. Pô, mas aí tu fica tomando banho com o pirocadura lá de rolé. Pô, vou te falar que não... Às vezes é de boa pra mim assim, tá ligado? Toda vez que vai tomar banho, não, mano. Não, tipo assim, eu não tomo banho com a Elayne todo dia. Não, todo dia não. Mas quando a gente toma, o negoção fica lá, porra. Caralho. E aí? Tá ligado? É foda. Teve um dia que eu falei, Elayne, vamos tomar banho junto não. Sei que tu tá cansado e tal. Vou ficar na minha. Que é pra não te incomodar, tá ligado? Pra não incomodar, pô. Falei 10 minutos. Aí eu já vou encoxando aqui, ó. Mas é que... Já vou merendo em pau. O homem não consegue chegar a 2 minutos de massagem na mulher. Aí cê dá aqui, aí cê dá mais assim, ó. Ué. Já começa a ver se a perna abre. A parada é tão assim. Tipo um iPhone, né? Você desblocava no dedo. Enfim, mete uma técnica que... Comentário do Coringudo. Tomar banho e estourar o melão é maluquice demais. Ai meu Deus do céu, velho. Mas é foda, mano. Porque tipo assim... Pô, quem tem um banheiro muito foda, com chuveiro muito foda, tá ligado? Pô, caralho. Mas o banheiro daqui de casa não é muito foda. Então, meu irmão, é uma situação meio merda. Tipo assim, um fica fora da água, já é ruim, fica com frio. Então é, o banheiro daqui é uma merda também, cara. O banheiro daqui é horrível. Mas por exemplo, banheiro de hotel hoje, caralho, é leão. Pô, começando pelo fato de que assim... Pô, eu nunca tive um banheiro tão foda na minha vida. Cara, banheiro é uma merda, pô. O ato no banheiro é horrível, pô. É, melhor na cama, pô. Eu sou mais tradicional. Tá ligado? Tem que estar, tipo assim... Tem que estar naquela pegada, tipo assim, pô. Tá ligado? Vai ter que ser agora, porque a situação tá crítica. É só se for solte que tiver ali pra fazer. Ou então tá muito na... Em tesão mesmo. Então tá ligado? É preciso não falar. Pô, banheiro ruim dá uma quebrada no clima mesmo, tá ligado? Se não tiver... É, eu tô falando, pô. Se eu tivesse um banheirão foda, aí beleza, pô. Mas banheirão normalzão. É. Tá ligado? Mal cabe os dois dentro do banheiro, eu falo ah, mano... Tá ligado? É, é isso aí. Tendo banho na piscina é super estimado demais. Pô, na piscina é ruim oficial. Ponto. Não, tá maluco, cara. É ruim oficial. Tá maluco, gente. Ah, eu acho foda. Pô, legal. É ruim. Mano, cara, só fala que é bom transar em piscina e banheira quem nunca transou numa piscina numa banheira, gente. É. Rui, pô. Pelo amor de Deus, cara. Isso é coisa de adolescente, cara. Piscina horrível. Piscina horrível. Piscina horrível. Tá de férias com o ex, entra na piscina. Uhul! Vamos tirar a roupa porque todo mundo é pelado. Meu irmão, ficar pelado na piscina é constrangedor, pô. A piroca mole e boia. Fica ridículo, pô. Tá ligado? O pau mole e boia. Então teu pau não fica pra baixo. Ele fica pequenininho aqui, ó. Apontado. É ridículo. Tá doido? Então assim, pô... Aquela emergida, né? É. Ele fica boiando, pô. É horrível. Galera, o submarino tá subindo aqui, galera. Nem existe. Começa a fazer massagem aqui no meio da piscina. Abre. Nem existe essa técnica. Nunca foi ensinada essa técnica no mundo. Você não pode acabar direto da xerécoa. É. Senão vai tirar. Fica grosseiro pra caralho. Aí você fica aqui assim, ó. Aí você vai assim, ó. Rua, dá só uma passada. Mandei mão. Mandei mão só de cima. É estranho, não. Porque massagem vira só na coxa, né? Em um momento, porque aí vai passando. É. Você já esqueceu como é que ela tá passando. As costas, os braços ali. E eu não aperto nenhuma dor na coxa. Tanto tempo de massagem... Você começa pelo corpo, mas você termina só na coxa de virilha. Fica ali. O que é o ideal? Pra começar a esfregar. Se passar de 10 minutos... Passar de 10 minutos, dorme. É. Pra eu poder chegar encoxando assim. Dois é exagero. Passar de 10, dorme. Tem que achar o meio termo. É. Qual que é o tempo. E outra também. Saiba. Pediu pra fazer massagem, a gente já tá achando que é outra coisa. Então, não ilude. Não ilude. E você faz a massagem apertando o pinto doido? Nossa. Saiba. É muito doente. Cara, ele é muito doente. Cara, caralho. Ele é doente demais. Ai, meu Deus do céu. Ele tá passando o queim, mas aí você passa um pouco nele. Quando ela quer que você come algo que ela acha que tá ruim. Nossa, nossa. Nossa, que bom. Aqui tá com cheio de cu. Come um pouquinho. Esse feijão não tá estragado? Prova aí. É, nossa. Mas é uma cobaia. Nossa, eu faço a mesma coisa. Tá muito ruim. Prova. Nossa, é a mesma coisa. A mesma coisa. E umas coisas assim também, tipo, que outro dia... Sei lá. Ah, quero fazer yoga. Aí... Não, não, não. Eu não vou fazer yoga porque eu sei da história que a menina morreu fazendo yoga. Mas aí? Mas aí, cara. Tenho muito medo porque eu vi uma história uma vez da menina que morreu fazendo yoga. Pô, foi uma fatalidade. Não, não, não. Eu só sei. Eu queria ir no quiroprata. Nunca fui. Ela não deixa eu ir. Ela fala, não, estrala errado. Você vai ficar perto da vida. Os meus vídeos favoritos da internet é o quiroprata no Rottweiler. E o Rottweiler... Esse cara é muito engraçado. É bom mesmo. Caralho. O cara é um carequinha. Uma coisa que ela faz é que ela fica perguntando, tipo... Ela quer que eu repita as coisas que ela falou pra ver se eu... Isso aí é mãe. Isso aí é mãe. Minha mãe falava assim comigo. Então repete. Minha mãe falava assim comigo. Aí é foda quando você não ouviu bem. Você não deu a atenção necessária. E ela sente, né? Ela sente. Aí ela fala, não é? Você fala, é ela. É o quê? Aí já era. Aí você... Aí você... Você abaixa o celular e tenta prestar atenção. Não, não. Aí a gente dá uns miguezinhos assim. Porra, eu vou revelar um miguezinho. Aqui é o contrário isso aí que acontece. Porque ali você tem TDAH. Então aqui é o contrário total. Você também não fala nada com nada? A pessoa falou, bebe. Dá um like, se inscreva no canal. E antes de tudo, faz o seu cadastro lá na nossa patrocinadora. Ah, cara, o Vitor Sarrão é muito foio. É muito engraçado, moleque. Não tem jeito. Muito foda, moleque. Muita responsabilidade. E o site é somente para maiores de 18 anos. John Bet. A minha faz uma coisa que me rita muito. Perguntar coisas da qual ela não sabe a resposta. Mas ela quer uma resposta. Estava agora na Disney. Estava em frente àquele parque da Universo. Aquele parque grandão que está construindo. Alô. Uma obra enorme. A gente estava na frente e ela fez. E é muito grande, né? Eu falei, é muito grande. Ela falou, quantas pessoas você acha que estão construindo isso aí? É uma informação que não vai mudar. Eu falei, eu não sei. Ela falou, mais ou menos. Não sei. Ela falou, chuta. Parece um programa de perder. Eu falei, 10 mil. Ela falou, 10 mil não é. Errou. 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 Tipo, ela quer saber se você tem mais ou menos a mesma percepção que é. Eu acho, né? Minha mina, ela fala assim, você não quer ir lá em cima buscar um negócio para mim, não? E obviamente que a resposta é não, né? Pô, a minha mulher, o máximo é tipo assim, ela tem problema em perceber quando ela está errada e eu não forço a barra para mostrar também, tá ligado? Não, não pode. É isso. Tipo assim, é difícil ela conceber tipo assim, pô, fale merda. É impressionante, porque a Elaine, ela tem um problema, que eu não sei se é típico das mulheres, porque não sei se faz assim, mas ela acha que ela tem certeza de tudo, tá ligado? Todo e qualquer assunto que você conversar com a Elaine, ela tem certeza do que ela está falando. E tem coisas que eu sei que ela está falando merda. Só que eu não posso falar isso de jeito nenhum para ela, tá ligado? Eu não posso falar que a Elaine está falando merda. Senão ela fica, mano, ela fica muito puta, moleque. Muito puta. Então eu não falo, pô. Aí às vezes eu tento só dar uma corrigida, já dá merda e fico calado, melhor. Quem é que quer? Opa! Eu estava esperando você pedir. Aí você tem que ir. Aí um dia eu arrisquei. Você não quer? Eu falei, não, ela. Por quê? Eu falei, não, porque eu não quero ir. Ah, não, então não preciso ir. Eu falei, não, não. Eu estou falando que eu não quero ir. Eu vou. Mas eu laço, né? Você vai buscar um negócio, ela explica tudo cagado o negócio, né? Quem que é para buscar? É um negócio amarelo lá em cima do negócio. Que está lá em cima do armário, não sei o quê. Aí você volta para perguntar. Não, não está. Está sim, procura direito. Aí no fim ela vai lá, sobe e ela mesmo acha. É igual a mãe. É igual a mãe. Sabe o que me irrita, Ludiero? É quando eu pergunto para a Elaine onde está alguma coisa, que eu sei que foi ela que guardou por último. Ela fala, eu não sei. Eu falo, Elaine, se você não sabe, fodeu. Porque sumiu e foi você que mexeu por último nessa coisa. Ela fala, eu não sei. Eu falei, Elaine, você sabe? Eu não sei, porra. Eu falei que eu não sei, mas você discutia. Eu falei, Elaine, você sabe? Ela fala assim, vê se não está lá em tal lugar. Estava. Porra, eu fico maluco, mano. Estava assim, eu não sei. Eu falei, sabe, eu não sei. Você sabe, você que mexeu por último. Não, eu não sei, você sabe, cara. Ele falou, você que mexeu por último. Eu não sei. Pô, vê se não está ali. Tá. Então, aqui é foda, aqui é foda, porque quando a Letícia fala, eu não sei, eu não posso falar que ela sabe, porque ela realmente não sabe mais. A Elaine sabe. Só que quando ela fala, eu não sei pela primeira vez, ela quer mostrar que ela não sabe até o final mesmo sabendo, entendeu? Tipo assim, o da Letícia, ela pegou o bagulho, ela acabou de colocar em cima da mesa, passou 5 segundos, tipo, se ela não estava prestando atenção, o TDAH dela deletou aquilo da cabeça dela, pô. Entendi. Eu falo, Letícia, onde é que está o bagulho? Pô, não faço a mínima ideia. Eu falo, fodeu, ela realmente não faz a mínima ideia, tá ligado? Tipo, esquece. A Elaine sabe, só que a Elaine, ela quer, ela mantém o personagem de quem não sabe até a gente discutir, até alguém ter que chegar à conclusão e procurar a porra do negócio, ela vai lá e sabe que foi com ela que ela deixou, tá ligado? Impressionante. Um estudo que mostra que os homens tendem a buscar mulheres parecidas com a mãe. Porra, a gente discutiu no México, Lodiê, uma dessas. Por quê? A gente estava indo para a Arena, lá da Kings League, e eu estava com um short da Dida, que não tem bolso, tá ligado? Estava com a bolsinha com a minha chuteira. Porra, pior que eu tenho um short desse também. E o short estava na bolsa. Então, o que que eu fiz? Eu deixei a minha carteira e a minha credencial com a Elaine, na bolsa dela, e eu vi ela colocando na bolsa. Vindo para casa, eu falei, Elaine, onde está a minha carteira? Eu não sei. Eu falei, fodeu. Elaine, você sabe, está na sua bolsa. Não está. Elaine, está na sua bolsa. Não está. Ela catucou a bolsa de meio de mau humor, falou aqui, não está. Eu falei, Elaine, então fodeu, porque você perdeu a carteira. Ah, eu não perdi a carteira, você tem que perder a carteira. Elaine, você perdeu a carteira. Não, o que perdeu é por você. Você é irresponsável. Elaine, você perdeu a porra da minha carteira. Não, o que perdeu é por você. Não fala assim comigo. Não, fodeu. Começou a discussão. Mas se você viu ela guardar a bolsa, o que você ainda falou? Você colocou na bolsa? Eu falei, porra. Falei, eu deixei com você e você colocou na bolsa. Não está comigo, tá ligado? E aí esquece, né? Aí o clima é pro caralho. E no final das contas estava onde? Na porra da bolsa dela. Lá no fundo da bolsa. Mas, normal, acontece. Faço a sua infância inteira reclamando da mãe pra casar com as mulheres igual a mãe. Não, mas a minha, será que é esse o problema? A minha não. Pô, minha mãe ela é suave, ela é de boa, minha mãe. Quando a mãe não parece o caçulinha. Pai, parece que confundiu. A minha parece o sósia do Ronaldinho Gaúcho. Ela nem parece o Ronaldinho, ela parece o sósia. A mulher tem um comando, veja com vocês também, tem um comando que apaga a nossa memória. Não esquece de botar água na orquídea. Ah, mas é... Não, acabou. Você não vai levar. É hipnose. Pô, o que eu me foda aqui em casa é que eu dou mole no dinheiro. É botar a aguinha na forma de gelo, moleque. Isso é o cabaço direto. Que eu tiro o gelo e não reponho a água do gelo. E a Elane fica puta pra caralho, moleque. Aí é uma pica. Nossa. A Elane fica muito puta, mano. Ela me come no esforro direto por conta disso. Direto. Isso eu dou mole ilegal. E quando eu... Pô, aqui em casa, por incrível que pareça, a gente não tem filtro de água. A gente compra garrafa d'água, né? Toma essa informação. Caralho. Por quê? Ah, porque a nossa pia da cozinha é pequena. Não cabe um filtro lá. A gente ficou com preguiça. Não botou, não botou, não botou, não botou. A gente vai botar. Mas a gente não botou durante dois anos. Isso, mano. Tá ligado? Então a gente compra garrafa d'água. E vou te falar, durante um bom tempo foi bom. Porque teve uma época aqui que aqui deu merda na água filtrada do condomínio. A gente bebeu garrafa d'água. Todo mundo passou mal, eu não passei. Ótimo. Aí a gente compra garrafa d'água. E quando eu pego a última garrafa d'água, boto a água na garrafinha de live e tiro da geladeira e não reponho a água na geladeira. Nossa, moleque. Aí vem WhatsApp. Elan, manda aqui na live. WhatsApp. Olha o WhatsApp. Tem 10 mensageiros. Fala assim, caralho, Elan. Eu avisei para você botar água na geladeira e você não botou de novo. Olha aqui. Foto da geladeira sem água, tá ligado? Como é que eu bebei água agora? Pô, esquece. Cara, aqui a Letícia é mais suave em relação a isso. O problema daqui é, eu sou muito acelerado, a Letícia é totalmente devagar e a nossa agenda de coisas da casa não bate. Então, às vezes, eu quero fazer alguma coisa que ela não fez ou então, às vezes, ela quer fazer alguma coisa que eu não fiz ainda. Então, tipo assim, vou dar um exemplo. Eu acabei de jantar. Cara, eu não quero ficar com prato de comida na minha mesa. Tô em live. Jantei. Eu não quero ficar com prato de comida aqui do meu lado na live. Sim. Então, eu vou na cozinha, deixo o prato lá. E tipo assim, cara, quando eu acabar a minha live, eu vou ali e lavo minhas paradinhas. Ela chega na cozinha e tá meu prato lá. Aí eu saio da live e ela fala, largou o prato com comida lá, né? Tive que lavar aquela merda. Eu falo, não, mano. Eu deixei lá pra quando eu acabar a live eu lavar. Pô, mas cheguei lá e tava o prato de cozinha. Tava o prato na cozinha. Eu falei, eu sei. Quando eu acabasse a live eu ia lá lavar. Não, mas eu cheguei lá e tava ocupando o espaço da cozinha. Letícia, você vai cozinhar um quê? Já tinha comida pronta. E aí fica essa coisa, tá ligado? Tipo de... Mano, uma merda. Sim. Acontece. Mas eu já aprendi também. Eu já falei, eu vou esquecendo. Por que você não pega? O negócio de pegar coisa aí também. Tem uma mania que... Ela tem bolsa. Às vezes ela vai pra uma festa... Ela tem bolsa. Ela tem bolsa. Já começa assim. E nós não. Nós é só o bolso. Não, vai usar a bolsa. Usa bolsa. Exato. A bolsa dele é nossa. É, daí você tem que ficar assim. Chave do carro no bolso. E assim, você segura achando que... É rapidinho. E já já ela pega. Quando vê que você tá com um negócio assim, você... Às noites em quebra. Que momento eu devolvo? É porque às vezes não cabe na bolsa dela. Às vezes ela não tem um bolso na calça. Eu fiquei duas horas no aniversário do Fred com uma blusa aqui no meu braço assim. Parecendo Napoleão. Aí. Calça sem bolsa? Eu não uso. Eu não uso. Porque tipo, eu sei que eu vou ficar com o celular na mão igual um besta. Igual um idiota. Só que elas tão nem aí. Vou usar, ele segura. Segura pra mim. Segura pra mim. Tem que ficar aí. Não, e às vezes pede meu celular. Aí você dá o celular e ela faz um negócio. Toma. Não, cara. Fica aí. Acessor. Por exemplo, no casamento. Vestido não vai ter bolso. Eu me arrumei. Eu falei, Letícia, você não quer uma bolsinha? Você precisa guardar alguma coisa? Não, não precisa. Falei, tem certeza? Tem, não precisa. Chegou no casamento. Primeira coisa que ela fez. Guarda meu celular aí, por favor. Falei, pô, caralho. Aí fui lá e botei o celular no bolsinho do terno assim, por dentro. Aí toda hora me cutucava. E foi, Letícia, dá meu celular pra ver um negócio aí. Aí dava o celular. Passava cinco minutos. Guarda aí. Pô, mano, tá... Mas isso eu não vou reclamar da Elaine porque eu faço o contrário. Ela anda com bolsa, eu não ando. Às vezes eu deixo as coisas com ela. Tipo, carteira, chave de casa, tá ligado? Fica tudo com ela. Ah, mas aí eu deixo, tipo, na bolsa dela só aquela parada que eu não vou... Tipo assim, não vou usar mais, provavelmente, tá ligado? Tipo, sei lá, sair de casa com power bank. Vai eu e ela usar, provavelmente. Eu chego, ó, bota na bolsa aí. Tá ligado? Se precisar, tá na tua bolsa. Tá ligado? Ela falou, nossa, mas não tá combinando com a minha roupa. Mas eu não sou um brinco. A mulher de vocês, ela pede pra fazer uma coisa que vocês já estão fazendo? Pede pra caralho. Esses dias a compra chegou, eu tava lá guardando tudo. Ela, não esquece de pôr o frango no congelador. Em nenhum momento eu cogitei pra ele na fruteira. Tipo, por que que ela me deu esse toque, mano? Tipo assim, chega a compra, você começa a guardar ela. Não, não, deixa que eu guardo. Deixa que eu guardo, porque vai se guardar tudo errado. Pô, cara, é só guardar. Na época do Covid era pior que ela fazia dar banho numa bisnaguinha. Sério? A embalagem? Pegar a bisnaguinha e tratar igual uma criança, assim, derramar água. Minha mãe lavava a sacola na época do Covid. Aí eu falei, mãe, por que que você não joga fora a sacola? Ela lavava a sacola do mercado. E outra, quando você pedir uma coisa pro seu marido, pro seu namorado, deixa ele fazer. É igual, às vezes... Ah, pega uma coisa pra mim aqui no armário. Aí você tá lá fazendo alguma coisa. Você fala, você vai ter... Já vou. Ela dá um jeito, ela pega. Corre, corre. E depois vem reclamar que você não pegou. Reclama que você não fez. Pô, vou fazer, mas vou fazer, não existe. Eu vou fazer agora ou não faz, né? Isso é pico. Isso é pico mesmo. Corre, corre. Ela não te avisa. Aí você sai, ela faz de propósito. Tipo, quando você chegar na cozinha, ela já tá com o negócio e fala, já peguei. Agora não precisa mais. Avisa. Ó, já consegui. Caralho, dá mudado. Mas aí eu aprendi uma coisa. Quando ela me chama, eu falo, no meu tempo ou no seu? Aí ela tá... Ela é sincera. Ela fala, no seu. Aí eu... Mas isso é legal. Aí eu tenho que na hora. Aí é legal, aí é legal. Isso é comunicação, pô. Pau mandado. Tem que agora eu posso terminar o que eu tô fazendo. É, eu já mando a real. Pra não ter conflito. Minha sogra pra mim, esse negócio de lavar fruta. Como que foram lavadas as bananas? É impossível lavar as bananas desse jeito. Tem que ser do meu jeito. Cara, sim. Do meu jeito. Ela me deu um baita esporro, porque eu botei... Não, bota de novo. Ela tá te comendo o rabo? Tá me comendo o rabo. Porque lavaram... Quem lavou a banana? Porque lavaram a banana de um jeito errado. Lavar a banana... Como que é o jeito de lavar a banana? Ninguém lava a banana. Ninguém lava a banana. Era na época do Covid. A banana se tira. Era na época do Covid. Aí eu comprei a banana e botei na fruteira. Não, mas eu adorei a implantação dela de falar banana. Como que foram lavadas as bananas? Lavar a banana desse jeito. Tem que ser do meu jeito. O pedido dela tem que ser do meu jeito. Sabe o bagulho que me revolta, moleque? Puta que pariu. Alan, você vai tomando cuidado. Você vai tomando cuidado. Não, não. Mas isso aí... Vai tomando cuidado. Eu tenho certeza que acontece na casa de pessoas que moram com a mulher. Ou com o namorado. Acontece na relação a dois. Mano, aqui em casa, Ludirio. Muitas vezes a gente usa o aplicativo do supermercado e pede coisa. Tá ligado? Ou pede farmácia. Sim, sim, sim. Pede coisa. É tipo assim... Quase todo dia a gente tá pedindo alguma coisa aqui pra casa. Tá ligado? Porque como a gente não tem uma... Como é que eu posso dizer? Uma dispensa pra guardar muita coisa. A gente faz compras de... Compre o necessário. Aqui também, sim. Compre o necessário. Acabou. Compre de novo. Tá comprando alguma coisa. Sim, sim. Porque não dá pra comprar a longo prazo. Beleza. Mano, é impressionante, Ludirio. Como sempre que a Elaine pede um bagulho. E eu não sei o que ela pediu. Ela pede. Vai tomar banho. Pra que a coisa chegue durante o banho dela. E eu tenha que descer pra pegar. Puta que pariu, mano. É impressionante, velho. É impressionante. Ela pede a coisa pelo aplicativo. Assim que ela pede, demora uns 10 minutinhos. Calcula o tempo dela ter que tomar banho. Pra eu ter que atender o interfone e pegar o bagulho lá embaixo. É impressionante, pô. É todo dia. Não, aqui é meio revezado. Tipo assim, se eu tô em live e ela não tá, ela desce pra pegar. Não, ela faz isso também. Porque ela também faz live, então ela sabe que, porra, eu não vou parar minha live pra isso. Mas sabe o que é parada? Assim como quando tem o contrário. Ela tá em live e eu não tô, eu desço pra pegar, tá ligado? Não. Quando eu tô em live, não tem nada a reclamar. Mas o Ludirio... Tipo assim, a Elaine deu uma cartada. Sabe onde ela usa essa cartada? Pra destruir o meu LOL, pô. Tá ligado? Aí é uma pica. Às vezes eu tô de bobeirinha aqui, mano. Caralho. Antes de começar, eu tô jogando uma partidinha de LOL. Ela fala assim, ah, é? Tá jogando LOL? Pede um bagulho, vai tomar banho e eu tenho que largar o jogo pra descer. Aí é uma pica. Pô! Ai, mulher! Quando eu tô em live, eu não tô imaginado. Ela faz tudo, mano. Ela é muito foda, tá ligado? Ela é muito parceira em relação a isso. Tô em live, ela resolve tudo o que tem que resolver. Tudo. Aconteceu alguma coisa, desce com cachorro. É, mas então aí, isso aí é o teu pedágio, pô. Ela é minha parceira pra tudo quando eu tô em live, mano. Quando eu tô fora de live também. Mas que ela me sacaneia pedindo coisa pra eu ter que descer pra pegar, ela me sacaneia. Ela faz propósito. Aí é o teu pedágio. Ela faz propósito, tá ligado? Ela é muito foda, mas a gente tem essa... Assim como ela tem reclamações de mim também, tá? Óbvio, né? Porque eu estou longe de ser perfeito. Inclusive, erram muito mais do que ela. E eu vou te falar, Alan. Eu não sei como é que é aí no seu prédio, mas aqui no meu prédio existia um tempo quando a gente tinha porteiros, porque agora não tem mais. E tinha um porteiro da parte da noite que ele era muito firmeza e ele simplesmente colocava um banquinho com o lanche em cima e mandava pro meu andar, mano. Eu nunca pedi isso pra ele. Ele fazia questão. E quando eu descia pra pegar, porque eu tava constrangido no início, quando eu cheguei aqui, ele... Mas por que o senhor desceu? Não, não tem que descer. Tem uns que fazem aqui no prédio também. Tá ligado? Tipo assim, aí o pessoal fala, porra, mas ele tá fazendo isso pra ganhar caixinha. Irmão, eu dou a caixinha dele. Eu faço questão, porque eu não tenho que descer, pô. Tá ligado? O cara simplesmente manda o lanche, pô. Tem uns que fazem aqui no prédio, é foda pra cá. Tipo assim, ele interfona e fala assim, vou botar no elevador pro senhor, tá? Aí esquece. Nossa! Pô, maravilha! É coisa de... Tá ligado? Tipo assim, é absurdo. Então, por exemplo, quando a gente pede um lanche mais à noite, eu faço questão de descer, porque eu não quero que a Letícia sozinha vá lá atender a rua, tá ligado? Porque aqui não é condomínio. Tipo, aqui é prédio normal. Então eu falo, cara, tu não vai 11 horas da noite atender, tá ligado? Tipo, gente na rua. Então deixa que eu desço. Pô, quando eu tinha o porteiro, pô, a Letícia ia no elevador ir buscar e já era, tá ligado? Pô, absurdo, mano. Saudade. Mas é isso, é de vezes, moleque. Mas, tipo assim, tem vezes que caralho, moleque. E, pô, tu nunca viu aqui no prédio, né? Mas, meu irmão... Quando tem que descer, tu tem que descer pra caralho, mano. Pra caralho. Não, eu moro no último andar do meu prédio, Alain. Não, não é descer, tipo, do elevador. Porque, tipo assim, tu tem que buscar o bagulho, às vezes, na portaria principal. Ah, tu sai do prédio e ainda tem que andar. Então eu saio do prédio, desço a ladeira inteira, vou buscar lá embaixo, eu subo a ladeira inteira pra voltar. Não, não. Aqui o meu é de cara pra rua. Ela resolve tudo, tá ligado? Mas, quando eu tô fora de live, geralmente ela me dá essa sacanear. Se eu tô no computador e eu tô de bobeira, não tô trabalhando numa reunião, ela fala assim, quer saber? Por quê? Vou entrar no banho. Você fode aí. E aí? Não, essa cartada ali que você nunca lançou, não. Mas quando tá os dois de bobeira, pedir um lanchão, sempre é você ou rola um revezamento? Não, rola um revezamento. Não, se eu tiver fora do computador, tipo assim, não tô fazendo nada, 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 tipo assim, aí eu vou buscar, pô. Você faz questão de ir? Porque eu sei que ela busca direto. Ela busca quase sempre, tá ligado? Então eu vou, pô. Entendi. Beleza. Se eu tô de bobeira, tô na oportunidade de ir, aí eu vou. Pô, não vou deixar ela buscar sempre, né? Aí mostra o lado. Pode crer. Aí eu vou. Porque senão fodeu. Aí também é mosa que eu acho também. Aí eu não tô fazendo nada, né? Sim. Minion. E os argumentos, quando elas não gostam que não fazem um negócio, é sempre um argumento ruim. A gente sabe que você vai pegar na teta? Sabe quando fazia? Ela fala, ah, toda hora eu pegar na minha teta. Ia gostar que eu pegasse no teu pau o dia inteiro? Sim. Eu ia. Claro. Demais, demais. Vocês mandam a foto pra provar que tá doente? Ela fala, tô doente. Mandam a foto assim, ó. Que isso? Elogiar, às vezes, um elogio que não é elogio, sabe? Ela falou, ai, seu pau é perfeito. O que ela falou? Ele não me machuca. E dirigindo? A de vocês tem a mania de querer virar Waze? Vira à direita. Ela fica, só falta imitar. Ela fica dando o caminho, só que ela avisa quando já tá em cima. Vira aqui. Elane é a pior corruptora do Brasil. Mas ela sabe disso. Tá ligado? Não, mas... Ela sabe que ela é a pior do Brasil fazendo isso. Mas por ela falar demais ou por ela falar de menos? Não. Tem dois lados da Elane no banco da frente ali. O primeiro é quando ela dá a dica. Ela erra. Eu erro o caminho. Ela pensa em reclamar de mim e aí percebe que ela falou merda. Entendeu? Não, não. Mas porra, era pra virar ali. Eu falei, Elane, você falou pra eu virar aqui. Aí ela, é. Tá ligado? Não, não. Isso aí nunca aconteceu, não. A Letícia, ela deixa totalmente no GPS. Só que às vezes acontece tipo assim. Vou dar um exemplo. Pô, sei lá. O meu celular tá meio bugado, não tá conectando legal ali. Aí eu falo, cara, puxa no teu celular aí. Beleza. Aí ela vai. Eu falo, cara, coloca o cabo aí no carro pra ligar na telinha pra mim. Ou vai cantando aí, tá ligado? A direção e não sei o que. Cara, instantaneamente a cabeça dela desliga. Ela entra em parafuso. O macaquinho começa a bater pratinho na cabeça dela. Parece que ela tá pilotando o foguete da NASA, assim, tá ligado? Moleque. Fudeu. Olha aí, olha aí. Eu falo, cara, eu tô dirigindo. Se eu olhar, a gente vai bater. Tá ligado? Não, não, olha aí. Eu boto o celular aqui, ó. Aí ela pega o celular e fica segurando o celular como se estivesse preso no vidro. Vai olhando aqui, ó. Vai olhando. Eu falo, cara, só me fala, mano. Ô Ludiero, teve uma Supercopa Desimpedidos que a gente resolveu de carro pra São Paulo, tá ligado? Falei, Elane, vamos de carro. Acho que tem que ir mais um negócio pra São Paulo e depois tem que botar algumas coisas. Vamos de carro? Não, vamos de carro. Aí eu falei, Elane, olha só, a gente vai de noite, tá ligado? A gente vai chegar lá de noite, pegar a madrugada e tal. Pô, preciso que você esteja comigo, beleza? Pra não ficar cansado, não sono. São seis horas de carro, isso aqui. Não, tudo bem, tudo bem. Meia hora de viagem, roncando, pô. Banco da frente, dormindo. E eu, moleque, dando tapa na cara assim, ó. Tá ligado? Só dirigir porque ela não consegue ficar acordada, pô. Ela fala assim, não, vou ficar acordada contigo. Tá tudo bem, isso aqui. Meia hora de carro, né? Mano, a Letícia, todas as vezes que eu vou pro Rio, todas, todas, é ronco daqui, daqui até o Rio de Janeiro, pô. É foda, né? Cinco horas dentro do carro. Por quê? Porque a Letícia passa mal dentro de carro ou dentro de ônibus. Então, o que ela faz? Toma a Dramin. E o Dramin derruba até a elefante, pô. Ela entra no carro, toma a Dramin. O cachorro tem que tomar a Dramin. Ela e o cachorro no banco de trás. Puxando o ronco. E aí tô eu lá, ouvindo o podcast e o caralho, pra poder, tá ligado? Tipo, não dar aquela pescada, né? Sim. O podcast nunca usou. Eu vou usar assim na próxima. Deve ser bom. Mano, pô, vou confessar um bagulho aqui no cu da madrugada. Mulher, que às vezes eu, cansadão, eu ficava batendo papo com o podcast pra não dormir, pô. Tá ligado? Tipo assim, subindo a Serra das Araras, voltando pra São Paulo, e caralho, pô, papo reto, pode crer, não sei o quê. Com medo de dormir, tá ligado? Com medo do carro cair da montanha. Igual um maluco. Tá ligado? Tipo, igual um doido, pô. Tá ligado? Caraca! Caraca! O meu aviso de alerta, minha amiga. Caminhão, caminhão, hein? Não tô vendo, caminhão. Então, tá no celular o tempo inteiro, mas... Mas... Ó, pra virar aqui. Minha mulher acabou que eu tava... Quando eu tava muito empolgado, eu tava falando de boca cheia. E ela fala comigo igual se eu fosse uma criança. É tão bonitinho quando fala sem a boca cheia. Igual quando você vai falar com a boca cheia. Ela fala assim. Quando você fala com a boca vazia, é tão bonitinho. Por que que você tá falando com a boca cheia? Cara, a minha me ensinou a comer de garfo. Eu não sabia comer de garfo, tá bom? Tá carne, certo? Cuidado, você pegar o garfo, fazer assim. Que coisa? Segurar o garfo e falar assim. Aí eu cortava. É igual eu. Aí ela falava, não, tem que ser assim. Não, mas a Tatá também já me falou. Ela me ensinou, cara. Um dia eu tava no restaurante, né? Eu não tinha terminado de comer. Eu botei os talheres. E o cara pegou. Os dois retos assim. Sei lá, fui no banheiro, voltei. Eu falei, ué, cadê meu prato? E ela, pô, mas você deixou assim. Todo mundo achou que você não tinha... É, isso aí. Sem nada a comida e tal. Eu fiquei puto, eu falei... Chegou um helicóptero assim. Ah, mas é etiqueta. Eu falei, eu não tenho. Aí eles não aceitam a pessoa que não tem etiqueta no restaurante deles. Eu paguei caro pra caramba, comia metade. É a primeira vez que eu fui no restaurante rico, a Letícia me humilhou, né? Porque tem aquele monte de talher, aquele monte de negócio. Eu não fazia ideia dessa porra, mano. Chegou o primeiro, eu peguei o talher. Ela talher é errado. Qual que é? É esse. Talher é errado. Falei, mano, como é que tu sabe dessa porra? Ah, mano, tá ligado? O bagulho que ela aprendeu lá com a mãe, com não sei quem, o caralho. Mano, uma merda. Sem nada dessa porra até hoje. A gente é muito parecido nesse sentido, mano. A gente chega num lugar que tá acima do nosso nível, ou então é uma experiência que a gente nunca viveu, a gente fica se sacaneando pra descobrir o que tem que fazer, tá ligado? Tipo a primeira classe do avião lá, a classe executiva. Sim, sim. Que a gente chegou sem saber de porra nenhuma o que acontecia. Cara, é tudo de graça, tudo de graça mesmo. Ela me olhava, olhava pra ela. É de graça, é de graça, é de graça. Vamos comer geral. Mano, sai comendo tudo, tá ligado? Ela fecha comigo nesse sentido. A gente chega numa situação que a gente nunca viveu, a gente vai descobrindo junto, tá ligado? É muito foda. Porra, Kevin, com todo respeito. Mano, eu vou te dar um time out porque a live não é minha, mas esse comentário aí, tu foi babaca, tá ligado? É o limite, né, mano? Eu não vi o comentário. Pelo amor de Deus, né, cara? Porra, tá de sacanagem, né, mano? Você deixa aberto agora. Acabei. Por isso que quando a gente igual, a gente fica esticado. Mas essa coisa de etiqueta aí, a Tata desistiu já. Por exemplo, pra cortar, falam o quê? Você tem que trocar a mão toda hora, um bagulho assim. Eu já fiquei bom em cortar com a esquerda, que eu já... Aqui, ó. De maneira alguma. Eu corto... É, eu corto com a esquerda e faca de língua. É que cê é canhoto. Cara, a gente chama muito Neandertal, né, moleque? É bizarro isso, né, mano? Que a gente tem uma dificuldade de fazer o bagulho certinho. Não, não tem como, não tem como. Zero jeito, tá ligado? Zero jeito. Mas, porra, da executiva foi muito engraçado, mano. Aqui, o Lenny, a gente foi descobrindo toda a experiência. Tipo assim, sala VIP. A gente nunca tinha entrado numa sala VIP. A gente entrou, caralho, ficou espantado que era tudo de graça. Aí eu comento. Avião. Pô, podia pedir o que quisesse. Pô, a gente ficou espantadão. Aí, muito engraçado. Eu e ela se olhando assim. Caralho, tem pantufa. Caralho, tem pantufa. Caralho, tem... Pô, não sei o quê. Caralho, foda. Engraçado. Eu também. Eu desço. Então, o garfo aqui... Só que eu não troco, amor. Eu já corto com a esquerda, porque eu aprendi a cortar com a esquerda. Deixa eu entender. Maneira certa... É, eu sou abdestro de garfo. O garfo na esquerda. Eu também. Então, corto com a direita. Aí eu teria que comer com a esquerda? Aí você troca. Aí você troca. Ah, então eu tenho etiqueta. Troca pra faca, corta. Descobriu que ele tem etiqueta agora. Enfim, comenta aí também. Do nada, né? Acabei, acabei o vídeo. Foda-se. Só pra vocês entenderem, a gente gravou 50 minutos. Pra você comparar com a versão final do vídeo. Que deve estar com uns 7, 8 minutos. Cortamos tudo. É, mau perigo. Comenta aí as manias da sua esposa também. Ou do seu marido. Que a gente vai fazer um vídeo também lendo as manias de vocês. Demorou? E aí comenta se você se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui. Principalmente da massagem. Eu acho que é a unanimidade. Não, a massagem esquece. A gente vai ter uma sensação. Até o próximo vídeo. A massagem é 100% isso. Pô, o da massagem é muito mais do que o do chuveiro, pô. Não tem jeito, pô. É mais. O da massagem é a massagem, pô. Pô, o chuveiro... Pô, nunca aconteceu. Tipo assim, vocês estão atrasados por um evento. Caralho, vamos tomar banho junto pra agilizar. Nunca aconteceu essa possibilidade? Então... E aí você, apesar da agilidade, você falou, pô, vai ter que ter uma agilidade extra aqui. Não, pô. Eu só entendi que eu ia ficar de pau duro e ia ter que amolecer em algum momento. Em algum momento eu ia ter que entender. Olha só, agora não é a hora. Fica pra próxima. Frame absurdo, né? Cara, pô, bom videozinho, mano. Ficar falando besteira é muito bom, mano. Essas besteirinhas. Vídeo falando besteirinha é o melhor, mano. É absurdo, pô.